E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando aqui dessa super cera aí da SWS É uma cera aí que o pessoal vem usando, vem falando muito bem E eu adquiri ela pra fazer um teste aí, pra estar testando ela, vou testar ela várias vezes Vou fazer vários vídeos dela, como a gente vai comparar ela com outros lubrificantes aí também Que tem no mercado, ela é um preço acessível aí, um frasquinho desse aqui de 60ml aqui ó Tá em torno de 35 reais aí nas bicicletarias aí da região Então é uma super cera, promete aí de acordo com o enunciado aqui pra ultramaratona Segue aí o review dela aí, com bastante detalhes aí que a gente vai mostrar Depois da vinheta eu vou te estar explicando aí como aplicar E durante o pedal a gente vai mostrar também como ela vai reagir e após o pedal também Beleza pessoal? Segue o vídeo aí Então pessoal, como tá dizendo aqui na descrição, né? O cera lubrificante desenvolvida para ultramaratona, né? Pede pra lavar com pano ou com água, sabão Super cera O pessoal vem usando ela, vem falando muito bem aí Os colegas de pedal aí, vem usando ela e falando que dura muito Eu quero fazer o teste aí pra estar vendo aí se realmente é isso aí mesmo Recomendo esse aqui, deixa a corrente limpa Né? Então eu deixei a corrente bem limpa aqui, ó Lavei toda a corrente, toda a relação Os dentes da coroa aqui, ó Tudo limpinho, ó O cassete Limpei todo, todos os dentes aí, ó Tem nada, as rodoanas também, ó Então, eu vou estar fazendo o pedal amanhã É... e mostrando aí como vai ficar aí essa parte de... Deixa eu ver se eu tô rodando também Se vai ter acúmulo de terra E tá bem seco aí o tempo E a gente vai um bom teste aí pra gente tá fazendo dessa... Dessa cera aí SWS É... Então eu vou estar mostrando aí Durante o pedal e após o pedal aí, pessoal Beleza? Então segue mais imagens aí No vídeo aí Ó, pessoal Vou estar aplicando aqui, então, a cera, né? Vou estar colocando embaixo Aqui, como vocês estão vendo, né? Um pouquinho em cima também Vamos ver se assim dá pra vocês verem Ele pede pra aplicar, né? E... e aguardar secar pra pedalar Então, como eu vou pedalar só amanhã Vou estar... Fabrificando agora à noite Deixa secar E... Tem pouquinho já de cera Tá vendo? Tá vendo? A gente se vocês conseguem ver Aquele meu dedo brilhando E... Eu tenho um pouquinho de cera já Vamos deixar secando E amanhã a gente usa aí E mostra como... Que vai ficar aí Durante o pedal e após o pedal Beleza, pessoal? Segue o vídeo aí Pessoal... Logo cedo agora Então... Tá pra enxergar melhor Corrente tá... Tá limpa Seca E eu vou sair pro pedal Beleza? Vamos seguir aí Pra ver como vai ser Bom, pessoal Mais ou menos quase 50km andado Até agora E... Corrente tá... Bem limpa Tá... Fazendo o que promete aí O... A serinha SWS Conseguindo foco aqui Aí... Tá limpinho Tá vendo? Depois de 50km A serinha SWS Tá... Prometendo aí O que cumpre Tudo limpinho Nada sujo ainda Vai que já tem um pouquinho de poeira Ó Vamos lá E aí, pessoal? Beleza? A... Após o pedal aqui, ó 60km de pedal aí Que eu fiz Não foi muito Mas já deu pra ter Um... 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 Primeiro... Visão aí Um... Primeiro... É... Opinião aí Sobre a cera, tá? É... A relação ficou bem limpa As roldanas Bem limpas Não... Não juntou Aquele resto de cera Empelotada Sabe? E ficou muito Na parte de limpeza Ficou muito bom É... A parte de lubrificação Deu pra chegar em casa Tranquilo Sem escutar nada Chegou limpinha Percebe aí Que a corrente tá limpa Eu não vou nem limpar Pro próximo pedal Já vou aplicar O SWS aí Que eu tô testando aí E... E eu vou Tava fazendo mais vídeos Aí sobre ele A coroa também Tá limpa Tá vendo? Ó É isso aí Vou fazer mais vídeos Aí Eu vou testar ele Com... Quando eu tiver Mais de chuva Assim Tá bem poeirado Ó Tá vendo? Ó Percebe aqui Que tá sujo Ó É... Pegou... Pegou... Não pegou muita poeira Tava seco Mas nem tanto Mas não pegou nada É que o outro Serinha que eu usava Sujava bastante Então eu gostei Bastante aqui Da SWS Fica lubrificado E chega em casa Tá limpo Você não precisa ter Só bater uma água Aí ó Pra tirar a poeira Da bike Porque não tem sujeira Nenhuma na corrente Beleza pessoal? Se gostaram do vídeo Deixa o like Compartilha aí pro pessoal Porque é uma serinha aí Que... Eu vou fazer mais teste Mas é uma serinha Que vale a pena Pelo preço aí É... É que eu falei Uns 35 reais Um frasquinho desse aqui De 60 ml Então o custo-benefício Dela Parece ser muito bom aí E fica limpinha a corrente Não fica aquela melequeira De... De graxa aí Atrapalhando a gente Quando chega em casa Beleza pessoal? Segue o vídeo aí E... Deixa o like Se inscreva no canal Até a próxima pessoal Tchau